Acabou Agora dessa vez é pra valer, vou te deixar Adeus, eu sei que vai doer, mas já tô indo embora Arruma as minhas malas, vou caindo fora Quero minha vida longe de você Meu coração vai te esquecer Adeus, eu sei que vai estar em outra trajetória Mas vai bater saudade lá pras tantas horas E não adianta o seu tom de atriz Quero outra que me faça feliz